Salve, salve, bora continuar aqui com a nossa série de Lio, exatamente onde podemos, vamo lá, velho. Dá uma olhada aqui com o meu level, level 64, eu tô... 6, 7, 8, 9, 30 e... 32 levels abaixo da missão? Foda-se, vambora. Toda a missão secundária não. Vamo lá, velho, vamo nessa. Essa missão aqui é bem grande, velho, bem chatinha, mas vambora. Vem enfrentar o spammer lá, velho, o Sekamaguchi. Ah, já tô com o meu cafezinho aqui. Vamo lá. O cafezinho já tá quase acabando, né? Tomei metade antes de Soriabra. Vamo esses pedacinho de bosta, hein? Vamo ver se é isso tudo mesmo, vambora. Vamo já usar o Santúrio aqui, né, velho, como fala o Zorão. Porra, por que a merda do... Caralho, mano, peraí. A bosta do cronômetro não tá funcionando essa merda, velho. Apertei pra iniciar essa porra, velho. Desgraça, pronto. Vamo lá. Nada de bom aqui. Vambora. Dá pra opar de nível, vambora. Pegar o itemzinho aqui. Se vocês quiserem que eu faça DLC, mano, só me avisar que também faço. Caminhos fortes. Tudo eu faço, velho. Mas vambora. E aí, parceiro? Ah, tem outro cara aqui, né? Atirador. Vem pra cá, vem pra cá, Alcult, com essa jeba. Esse cara aqui tem praticamente os mesmos ataques que o outro, só que ele tem um ataque à distância, velho. Onde ele joga mais ataque em time. Mas é tipo, muito de boa a desejar. Vamo? Esse tá aqui, ó. Pá. Um, dois. Pá. Um, dois, três. Você pode jogar pra qualquer lado desse ataque. Não fica muito perto dele, senão a gente agarra com aquilo ali e não tem defesa. É um viado, né, velho? Vem brincar com a minha sombra fugaz, seu bosta. Tá, porque não tem nada de bom, eu acho. Deixa eu ver. Acho que tem como entrar aqui, né? É, tem. É, não tem. Parecia uma porta, velho. Achei que dá pra entrar. Meio escondido. Vamo ver o que que tem pra cá. Como eu botei água, eu posso passar pelo fogo de boas. Quebrei o barrilzinho de água ali. Ah, só tem essas flechinhas normal. Muito cuidado com flecha de fogo nesse cara aqui, velho. Flecha de fogo não. Espada de fogo ou qualquer coisa que tenha fogo, velho. Que ele explode, não. Tá caro, velho. Como se fosse merda. Pegar os itens, amuleto do momento, pô. Fazer chão pra trás. Eu nem lembro pra que serve esse talisman do momento, velho. Não tenho ideia. Mas, foda-se, né? Vem aí, parceiro. Tô com uma vontade de jogar God of War 2 e trazer série, velho. Só que eu lembrei que eu não tenho nem God of War 2 e nem como gravar pro Play 3, né? Foda. Vamo lá. Não tem nada pra cá. Pegar item. Olha, cuidado com esse atirador, velho. Que ele explode as coisas, mas tá caro. Já era. Sombra fogaz, sola qualquer um, velho. Parece os ouro. Pedra. Nem vai pra ali, velho. Ah, na verdade é obrigado pra ele, sim. Já era. Tem que ficar ligado, mano. Esses caras dão dano do cacete, que eles estão em nível muito mais alto que o nosso. Mas, tem problema não, velho. Eu tô com uma dor de cabeça do caralho, que eu nem sei o que que é, velho. Eu queria saber. Tá foda. Não, não. Beleza, morreu. Ah, não tem o canhão. Mas tem uma flecha ramai. Uma flecha ramai é mais pra yokai. Esses carinhas aqui a gente usa a flecha normal. Porra, morre, velho. Morreu. Bate naquele velho lá. Morreu. Tá, porra. Não lembrava desse cara aqui não, velho. Tranquilo. Sai de perto. Tomei um sombra pro gás pra deixar de ser otário. Já era, amigo. Fácil demais. Já dá pra upar um nível ou dois, velho. Um nível só, eu acho. Não tem problema não. Aqui vai ter uma roda, eu acho. Então já vem defendendo aqui, ó. Muito cuidado, velho. Acho melhor eu passar pra esse outro lado aqui. Será que o meu disparo tem dano elemental? Raio. Ah, melhor do que nada. Deixa eu lá roxar pra ser mais mínimo, é um lugar onde esse bombeiro não alcance. Cuidado. Um, dois, três. Ai, nossa, ela já ia roxar que nem louca pra cima de mim. Morreu. Bem de boa, matar essa rodinha. Tem como você acessar esse cara aqui, o bombeiro, antes de lutar com a roda. Você tem que explodir esse barril aqui, ó. Você explodir ali com um tiro de canhão ou com alguma coisa de fogo, uma espada de fogo, sei lá. Explodir normal, tipo, atirando flecha ou com uma espada normal, não tem como não. Eu tô aqui na espada. Vamos usar o Santoro, já vamos pá de nível, já vamos beber café, já. Já tá gelada essa bosta, mano. Destreza. Só vi que a gente tava abaixo em destreza e resolvi botar, né? Cinco minutos de vídeo ainda. Muito cuidado, cuidado com o barrochar nesse cara que esse chão quebra, aqui, ó. Olha aí. Ah, ô porra. Eu quero quebrar o chão, mas sem cair. Aí, ó. Ah, caí junto. Mas vocês perceberam, o chão quebra. Ah, velho. Beleza. Mortito. Não sei por que eu usei HP, talvez que eu seja otário. Mas sem problema, não. Vamos abrir isso aqui, não sei o porquê. Ó, já dá pra upar de nível de novo, velho. Muito cuidado com o cara lá atrás, velho. Vamos quebrar isso aqui primeiro, ó. Ah, ele se abaixou bem na hora. É um filho de uma puta. Mata ele primeiro que ele vai ficar enchendo o saco atirando. Ah, não adianta fazer barulho de brabo não, amigo. Quem ameaça cão que ladra não morde. Famoso ditado. Caralho, meu olho tá ardendo, velho. Não sei o que que é isso aí, né. Talvez seja sono, né, velho. Só talvez. Se um dia eu 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 falei, não tenho nada pra atirar, sério. Vamos cuidar com a roda aqui, ó. Tá, o atirador não me viu, então dá pra matar a roda de boas. Vamos? Quase pro fogo aí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três Ah, eu odeio quando ela faz isso, velho Isso é o que eu odeio quando ela faz aquilo ali, velho Morre Padinha O ataque dela é muita sacanagem Eita, tô pegando fogo Deixa eu pegar os itens Nada de bom pra aqui, vambora Tem um santúrio Opa, já podemos pazar de nível de novo, velho Dois níveis, hein, se duvidar Não Faltar uns 20 mil pontos Vamos pazar em força Eu gosto sempre de deixar o destreza mais alto, velho Porque destreza é muito importante, velho Bita azul Oh, velho, não sabia o que tinha um atirador Vamos vazar? Não vale a pena enfrentar se esse cara, velho Ai, sério Vem tu, vem só tu Vem, vamo Demorou demais Deixa eu usar esse aqui só pra recuperar a vida, velho Vamo lá E if one day I have lost Aqui eu já pulo direto Bem na doideira mesmo E vambora Vai ser um saco enfrentar o Saika sem flash, hein Tá aqui pra agora que eu percebi isso Muito cuidado Rapaz, eu tenho uma raiva de quando tu faz isso, roda Tá na verdade que eu cuspir fogo vem na tua direção, velho Dá um dano do caralho O cara acostumado com Fortnite vai verificar embaixo das escadas pra ver se tem caixa de maniação, velho Muito cuidado pra não cair aqui, velho Porque aqui tem uns bagulho que o chão quebra e você cai Aí você cai lá no meio de umas rodas, uns bicho muito louco, velho Um de cada vez, um de cada vez Meu Deus pra mim, um de cada vez Não quero ter que fazer os dois passar vergonha Vambora Oxi O que eu morro de que alguém me viu, velho Aqui, ó Tipo esse chão aqui, ó Esse chão aqui, ele quebra, ó Ah, ó, quebrou Se ele tiver de cor diferente é porque ele vai quebrar, velho Um pouquinho mais escuro, tá ligado Ó, quase que eu caio Aqui, ó Esse aqui tá um pouquinho mais escuro, ó Cês tão vendo? Ó Meu Deus, é muito difícil quebrar o bagulho assim, cair Aí, ó Tá, ok Cadê o atalho? Aqui, ó Abrimos o atalho Tá horrível esse café Tá forte e gelado, velho Sem frescura mesmo Ô, porra Agora eu me perdi, velho Onde é que eu tô? Definitivamente não é por aqui Vai Ah, vai também dando fogo Putaria mesmo, hein Como é que eu vi um pequeno imprevisto? Ah, aqui, ó Uh Já era, amigo Por aqui Vambora A mania Opa Opa Oxe, eu não lembrava disso não, velho Alguma vez eu já usei essa fonte termal, mas não lembrava disso não Já peguei o astroféu de pegar todas as fontes termais Então eu já devo ter pegado Devo não, com certeza peguei Ah, caralho, velho Não lembrava disso não Ou seja, sempre verifiquem debaixo das escadas, velho Não é Fortnite, mas Ainda vale Bora, porra Ai, esse cara aqui atirando é chato, velho Vem pra cá Primeiro que vir vai morrer Isso, tu mesmo Só vim Ah, errei o chifre Rapaz Não, personagem Dei um golpe de triângulo ali sem querer, velho Morreu Ah, eu não vou recuperar o que Se eu assino essa sentença de morte Ah, eu vou pegar fogo Mano, essa música fica na minha cabeça, vai cuidar pra não cair aqui, né? I haven't found by myself If you try sometimes you Cuidado Cuidado pra não cair aqui To make the man I am Vamos, né? Vamos fazer porra nenhuma que não dá pra se bufar Vamos só beber uma Ah, não Vamos ver as armaduras antes Vamos ver se tem uma espada melhor que essa Opa Ah, vai tomar no cu, parceiro De sacanagem com a minha cara Não é espada Porra, mano Dá uma katana aí, parceiro Obrigado Esse espadeiro aqui Fuzil Não quero saber de fuzil ainda, não 108, 119 Esse aqui é melhor Ahn, 204 Nossa, mas é pesado pra um cachorro Nossa, mano Muito... Ah, isso aqui é foda, mano É muito pesado essas armaduras, velho Muito pesado Ahn, pesado 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 Meu Deus do céu Foda Foi a maior enrolação, mas é porque antes de entrar na bola tem que ter armadura boa, né, velho Ele tem bagulho de vento, então deixa eu botar um amuleto de vento Tá, bora beber uma água benta Vambora Na verdade é água mineral, mas foda-se Deixa eu tomar logo esse café É, que horrível Dá não Depois eu tomo E aí, spammer Será? Mas é a frase mais estranha que existe, velho Eu não te odeio, mas você precisa morrer Mas sim, cara Calma que já fui merda Já comecei a fazer merda Merdeia Enfraquece Defende, personagem E tá com essa buceta aqui, que eu nem sei o que que é Errou, porque é otário Desce O foda é que esse cara aqui, quando ele começa a defender, meu amigo, ele não para mais Ele só para outro dia de tarde, tá ligado? Rapaz Desce É um viado, né Tem tiro teleguiado, não é possível Cuidado, quando ele chama o passarinho Rapaz, isso me deixa muito puto, mano Vai, vai, vai Rapaz, não dá para dizer essa merda É difícil demais, mano Rapaz, tu quer me deixar puto, meu irmão Ah, ele começa a voar na hora Não, imbecil Ah, mano, o cara é um merda total, né É um merda Desce Nossa, quebrou minha defesa Ai, rapaz Do céu Ah, me pegou Matou Matou o caralho Rapaz De dois tiros Vai tomar no teu cu, boas spammer chato do caralho Só sabe voar e atirar bombinha e tirinho Vai para casa do caralho, meu parceiro De primeira essa porra É um dos bosses que eu mais estava preocupado de lutar, velho Ele e o Mitsunari, velho É tomar no cu, mano É muito spammer, velho Cagão Cagão Sabe o que é assalar todo mundo É muito bom Tchau, tchau. Tchau. Uhul, Suzaku! Foi mal. Tchau. 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 uma olhada antes dos itens ele vai saber eu tô viajando demais muito pesado muito pesado tá mas aqui não vai adiantar tem que ter 15 de habilidade opa isso aqui dá beleza muito pesado muito pesado beleza nada de bom toque santuário realizar oferenda já era amigo ofertante único subir de nível vou botar dois de espírito né para poder usar os bagulho especial do suzaco daqui a pouco então é isso próxima missão se que ganharam são bem difícil vai ter o time botane sei lá cara chato para um caralho mas é isso valeu